E aí, pessoal do Acervo do Seu Zé, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Acervo do Seu Zé. E hoje, pessoal, como vocês podem ver, estamos na predominância do vermelho, vermelho de Inhansã, vermelho de Mãe Oiá, né? Peraí, vermelho? Mas não, Banda Inhansã não usa amarelo? Isso mesmo, gente, a cor muda, né? Mas a cor da minha Inhansã é vermelha, né? Oiá, a gente está falando, no caso, da deusa africana dos ventos, das tempestades, da mudança do tempo, da chuva, dos raios, né? Nós estamos falando da deusa africana Inhansã, tá? Oiá, tá bom, pessoal? Então, é essa energia hoje que nós vamos consultar aqui na mesa do Acervo do Seu Zé. Antes da gente iniciar o nosso jogo, pessoal, eu quero convidar você que é novo, que está se achegando aqui agora neste canal, a se inscrever, ativar o sininho e assinalar em todas. E o pessoal que já faz parte, agora é o momento do confere. Confira o seu sininho e veja se está assinalado em todas, fechou? Como vocês podem ver, temos três opções de decks. Ué, geralmente são quatro, né? Mas como hoje são sete lâminas revelativas, né? Então, nós vamos fazer uma jogada aqui um pouco extensa para cada pedra. Eu quero que vocês escolham, né? Uma só, uma jogada apenas, tá? Para ti, né? Por quê? Porque Inhansã vai trazer sete fatos que vão acontecer nos seus caminhos. Sete fatos, tá bom? E, gente, eu falei sete lâminas, mas vai ter uma lâmina extra do deck que é a lâmina da carta resposta. Eu achei melhor nem aderir a outro deck para isso. Vamos usar o próprio deck do jogo para estar trazendo a resposta para vocês, tá? Pessoal, muitas pessoas perguntam se eu faço jogo. Eu faço uma mesa completa com dez perguntas, tá? Para quem quer ver a minha mesa, como que é, como que funciona o procedimento para ter um atendimento comigo, é só acessar o meu contato que está na descrição do vídeo, tá? E o pessoal também que quer uma variante de jogo, também temos a taráloga Selva, a taráloga da equipe. Ela também abre mesa. O contato dela já fica fixado nos comentários. Nos comentários também, pessoal, vocês vão encontrar, galera, vocês vão encontrar o link do grupo do Telegram lá todo dia, sempre que dá, eu posto uma novidade, um conteúdo exclusivo, mando áudios explicativos sobre as coisas, tá bom? Então, você que quer participar do nosso grupo no Telegram, grupo do acervo do seu Zé, só clicar nesse link. E também encontramos a minutagem de cada pedrinha dessas, tá? As informações estão aí, faça delas o melhor possível, tá? Eu quero que você escolha o grupo que você vai querer participar. Aqui é apenas um, gente. Já tem lâmina pra caramba. Não tem a necessidade de você escolher mais de um. Você quer ir no grupo um? É a pedra olho de tigre. Grupo dois, Jasper Vermelha. E grupo número três, a Ametista, tá? Essas são as opções de hoje. Sete revelações, sete fatos, mais uma carta extra, que é a carta resposta. O que é a carta resposta? É uma pergunta que você entra no vídeo querendo fazer, você vai ter essa resposta. Você vai levar um sim, um não, talvez, e um breve comentário de Yansan aqui na mesa, tá bom? Olha, gente, na olho de tigre, nós temos aqui um tarô cigano, tá? Na Jasper Vermelha, um tarô africano. E na Ametista, um tarô dos orixás. Então, isso aqui é só também pra te ajudar aí na sua escolha, a você se aprofundar na sua escolha, tá bom? Então, gente, vamos colocar aqui a parte do jogo que a gente vai ver depois, né? Deixa eu colocar pra cá. Porque agora a gente vai começar com a energização do jogo do grupo número um, Pedra Olho de Tigre, tá? Vamos preparar o tarô cigano pra tá vendo aí, pra vocês, tá bom, pessoal? Que Yansan traga energias positivas. Epa, reyansan, salva as forças de Yansan. Ah, é, gente, a gente não pode esquecer da nossa tag. Axé ou, né? Axé ou, né? Muitas pessoas usam esse termo, é mais candomblé. Axé, tudo de bom pra vocês. Eu achei interessante colocar esse ozinho no final. Essa lousinha aqui, eu sempre uso pra colocar termos da religião, entendeu? Pra tá aí também trazendo aí ensinamentos. Sabe o que é axé ou axé? Gente, é desejar tudo de bom pra pessoa. Quando a pessoa fala, não, fulano vai ficar bom. A pessoa fala axé, a outra responde axé. Também é como se fosse uma confirmação, né? Que vai tudo ficar bem, que vai tudo melhorar, tá bom? E é nessa vibe aqui que a gente vai abrir agora a parte da olho de tigre para o cigano, tá? Eu vou abrir agora aqui, gente, o leque. O leque do seu jogo com a yansan, tá? Nas energias de yansan. Isso aqui também tem energias de orixás, por isso que eu escolhi esse, tá? Gente, primeira carta que eu vou tirar é a carta resposta. Então, se você que escolheu a olho de tigre e tem uma pergunta objetivo a fazer, faça ela agora, porque a sua resposta está nesta lâmina. Aqui, gente, é um sim, um não ou um talvez, tá? Vocês vão levar um sim, um não ou um talvez e um breve comentário sobre essa situação, tá? Vamos selecionar agora as revelações, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete lâminas revelativas aí para vocês, tá bom? Vamos tirar a parte do tarô que nós não vamos utilizar, tá? Vamos emanar energias positivas no jogo de yansan, né, gente? Sem desânimo, né? Vamos pensar aí em coisas boas para todos vocês, né? Só coisa boa, né? Então, vamos começar a organizar a nossa mesa, tá? Enquanto vocês se concentram e se preparam para receber as novidades que yansan vem te trazer, as revelações, os avisos, claro, porque às vezes quando tem um perigo, quando tem uma situação negativa, é importante a gente receber essa revelação de orixá, né? Então, para você que fez a pergunta para o grupo da Pedra Olho de Tigre, a sua resposta está com Oxumaré, orixá do arco-íris, tá? Oxumaré fala de mudanças e transformações nessa sua situação aí, tá? Então, você tem que adequar. Olha, é uma situação antiga, tá? Que eu venho mexendo, que eu venho fazendo isso, que eu venho fazendo aquilo e não estou tendo resultado. Então, tem que mudar. Olha, é uma situação que eu não mexi ainda, eu tenho medo. Então, a Oxumaré fala que essa situação vai trazer mudanças. Depende do contexto de cada um, tá bom? Vamos começar, então, com as revelações aqui de yansan. Yansan trouxe primeiro as alianças. Olha, essa carta aqui, ela tem vários tipos de contexto, ligações, né? Afetivas, ligações sociais, não é mesmo? A carta das alianças, ela tem sempre um teor bem positivo na jogada. Mas, se ela cai junto de uma carta, por exemplo, de falsidade, a gente pode estar falando aí sobre uma falsa impressão, sobre um falso vínculo, né? Deixa eu ver a carta de baixo, porque ela é quem vai dizer muito, o aliado, né? O aliado também tem a revelação dele sozinha, tá? Junto com a carta do aliado, então, eu entendo que as alianças aqui é, para você que busca um novo amor, yansan traz o primeiro fato aí, dizendo que tem sim um novo amor nos seus caminhos. O aliado também fala que é uma pessoa bem próxima de você e que esse vínculo afetivo pode se, vínculo social pode se transformar num vínculo afetivo, tá? Aqui são vínculos, tá bom? São energias de vínculos. Se você está desconfiado de alguém que está próximo de ti, um amigo, um parente, pois é, o destino vai te mostrar que essa pessoa não é para ter a sua desconfiança. Essa pessoa vai ser digna da sua confiança, porque vai acontecer um fato que vai provar que essa pessoa merece, merece a sua confiança, tá? As alianças também falam para algumas pessoas aí, é como se fosse formar novos vínculos. com alguém que você nem menos imaginava. Por exemplo, você, você quer começar uma sociedade, né? E de repente vem aquela pessoa e oferece a sociedade, e essa sociedade vai dar super certo. Então, a carta das alianças, pessoal, fala de união, tá? Aqui é muito específico, muito restrito à união, ligações, tá? Você aí que tem alguém nos seus caminhos, aqui fala de começar a ter movimentações kármicas nessa relação, para algumas pessoas aí. É como se fossem situações de outra vida, que vocês têm uma ligação, que vocês são interligados, sabe? E essas situações, elas vão ficar mais à tona, vão vir mais à tona agora, tá? Em suma, a carta da aliança fala de alguém próximo a ti, de alguém que pode se aproximar, e que vem trazer coisas boas. Aqui eu posso te garantir que não tem a necessidade de você temer, de você ter medo, no caso de agir, de pensar em relação a essa pessoa, que eu vejo aqui, confiança, companheirismo, parceria, e sentimentos reais e positivos. Não tem enganação aqui, tá bom? Continuando, a carta da cigana. A cigana é uma boa pressagista no jogo, tá? É outra carta também que eu preciso de acompanhamento para eu poder saber. Então eu puxo a revelação de baixo, né? E a cigana, ela trouxe a carta da vitória junto, né? Olha, a cigana, repare que na carta da cigana nós temos uma estrela, né? Tem uma estrela aqui na lâmina que ela segura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que tem sim realmente uma vitória, confirma. Uma vitória nos seus caminhos, sabe? Uma, uma... Vem ser algo muito importante. É como se você não acreditasse, não confiasse que a situação de fato iria acontecer, né? Mas essa situação, ela vai acontecer sim, tá? É vencer algo que é muito importante para você. A cigana avisa, tá? Para outras pessoas, a carta da cigana fala, olha, tem uma pessoa do sexo feminino que vem trazer algo muito bom na sua vida e nos seus caminhos. É uma pessoa que vem trazer uma notícia boa ou ela vem a ter uma atitude boa com você. E isso vai ser muito bom para ti, tá? A cigana também vem aqui como uma ótima pressagista nesse jogo falar sobre o segundo fato, tá bom? Começamos muito bem, né? O jogo, né? Ver o Chumaré, depois ver essas duas revelações positivas. Será que esse jogo vai continuar dessa forma, né? Equilibrado? Vamos continuar aqui. Então, no terceiro fato, as perdas, né? Parecia que eu estava adivinhando. Olha, essa carta aqui é desgastes, mas também pode significar demanda, né? Quem é que faz uma cumba com vela apagada? Tem gente que é tão maldosa, né? Que quando você vai fazer um feitiço, um trabalho espiritual, você acende o trabalho. Se você depois apaga a vela, é porque você realmente quer ver a pessoa no escuro mesmo, né? Então, aqui é um presságio de algo. Vamos ver se realmente é um prejuízo, né? Vamos dar uma olhada na lâmina de baixo? Então, o mar de manjar. O terceiro fato aqui é algo que vocês precisam prestar bastante atenção, que eu vou falar. Porque eu vou trabalhar com o que você está sentindo, o seu sentimento em relação à sua vida, tá? Eu vejo aqui problemas psicológicos, situações de depressão, pessoas com pensamentos terríveis, né? Vamos também dizer que eu também vejo aqui obsessão, sabe? Por isso que a manjar veio junto aqui nessa parte, mostrar a necessidade. Ela disse que nos próximos dias, você vai procurar ajuda em relação a isso. Porque você está sendo motivado agora, nesse momento, nesse jogo, a fazer isso, tá? Você vem se desgastando, você vem perdendo muita energia, você vem perdendo muita coisa preciosa na sua vida e nos seus caminhos por conta disso, tá? As perdas, não fala só do psicológico, fala do espiritual. E do tanto que é necessário e importante que o seu espiritual esteja nivelado, esteja aliado, esteja agregado a você da melhor forma, tá? Então, aqui é um fato-conselho, né? Dizendo que é necessário você buscar ajuda em relação a esse sentido. Para algumas pessoas vai ser um lado mais psicológico, para outros vai ser um espiritual. E isso é o motivo, essa é a razão, essa é a causa de algumas coisas não estarem dando certo. A proliferação, a fomentação de energias negativas perto de você, próxima a ti, né? Então, nós temos aqui a necessidade de se cuidar em relação a isso, tá? Saúde debilitada também, a vela apagada mostra isso para mim. Uma saúde que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser equilibrada, né? As perdas têm sempre esse sentido. Desgaste, desgaste em algo. Em quê? Em quem você está se sentindo desgastado? Você que escolheu olho de tigre. Tem sim alguma coisa aí que está desgastando e é hora de tratar. É hora de mexer. Yansan mostra isso aqui no seu jogo. Ou você toma o posicionamento de mexer nessa situação, tá? Ou você continua do jeito que você está perdendo, se sentindo mal, não tendo evolução na sua vida, né? É isso que você quer? Creio eu que não, né? Continuando aqui as revelações, agora a quarta revelação, as honrarias, tá? A carta das honrarias, ela tem caído muito, não só neste deck, mas em outros também, tá? Talvez seja a confirmação, né? Os guias, os orixás confirmando revelações nos meus vídeos para vocês que estão assistindo atualmente ou depois, né? Olha, as honrarias, elas falam de desejos, né? Realização de desejos ou pelo menos o início, um prenúncio que você vai iniciar a busca, você vai iniciar a correr atrás de um sonho, de uma meta. Por exemplo, uma pessoa aí estava protelando iniciar ou retornar os estudos, né? E nesse meio tempo, né, entre os sete fatos, o quarto fato, fala muito sobre isso, a pessoa que busca aquilo que é de merecimento para ela, aquilo que é dela, entendeu? Então, no quarto fato, nós temos essa revelação mais voltada para o âmbito da pessoalidade, né? Aquela pessoa que busca realizações pessoais, gente, quem busca realização pessoal mexe com coisa nova, e coisa nova é quebra de rotina. Isso é muito bom também nesse sentido, tá? Aqui embaixo, nós vimos o aliado, não foi? É o, no caso, o quinto fato, um amigo, uma pessoa vai se comunicar com você nos próximos dias, hein? Eu enxergo muito a ligação da revelação do aliado com a cigana, é uma mulher, essa pessoa vai se comunicar com você, tá? É uma comunicação, tá? Espiritual, porque a espiritualidade é a nossa amiga, né? Eles fazem parte do nosso vínculo de amizades, então pode ser sim uma cigana, né? Pode ser uma pombagira, pode ser uma guia espiritual que vai se comunicar com você, você vai sonhar com ela, ou você vai ver, né? Depende do tipo de mediunidade que o pessoal da Olho de Tigre aí tem, né? Sabe? Eu vejo aqui um, não é um contato imediato de terceiro grau, né, gente? Igual aquele filme, velho, né? Mas é algo assim, é a ver com o espiritual, essa guia tem coisas importantes pra te falar, tá? Aqui no caso, é o nosso quinto fato com Yansan, Yansan traz, agora no sexto fato, né? A cruz, tá? Yansan, ela fala que você vai ser abençoada em relação a algo, essa benção, gente, eu não vejo ela muito concreta, não, eu vejo ela mais voltada pro lado espiritual, uma benção espiritual nos seus caminhos, tá? Por exemplo, como saber que benção é essa? Pra uma pessoa que pede pro guia espiritual, que mexe com a espiritualidade, ela pode ter, por exemplo, uma confirmação daquilo que ela pediu, né? Então, a carta da cruz mostra essa pessoa sendo abençoada espiritualmente, né? Ao ponto que aqui é um ganho, né, material, a revelação da vitória em si é mais voltada realmente, pessoal, pro meio espiritual, tá? Ela tem uma, um olhar mais espiritualizado na sua mesa. E fechamos aqui o jogo com a orixá e emanjar, né? Mudanças, né? Paz, tranquilidade, cura de malefícios fisiológicos, sabe? E também buscar um novo horizonte, algumas coisas vão mudar, tem pessoas aí que vão, estavam escolhendo algo e de repente vão mudar a opção, sabe? Eu vejo aqui, você seguindo um outro caminho, desistindo daquele que você tava e seguindo uma nova rota, seguindo uma nova estrada, porque essa que você tá se enjoou, não que essa você não tenha, não venha a ter ganhos, mas vocês são pessoas que trabalham muito na novidade, muito também naquela energia do que é novo, então vocês vão, estão sempre buscando o que é novo e emanjar também fala muito sobre isso, essa necessidade que também vai se concretizar nos próximos dias, tá bom? Então tá aí, gente, o jogo da Olho de Tigre, né, foi meio extenso porque só temos três pedrinhas, tá bom? Olha, eu não me interliguei nesse jogo, eu não consegui me enxergar, então a sua pedra provavelmente seja a outra, você precisa se comunicar com um desses três oráculos, tá bom? Turma do dois agora, já super vermelha, né, vamos organizar aqui a nossa jogada, e que Yansan traga ótimas revelações para vocês, tarô africano agora para quem se conectou com este tarô, tá? Vamos lá, que Yansan traga coisas positivas para todos os consulentes que se conectaram com a energia da pedra Jásper vermelha, parrei Yansan, sabe se fosse da energia da orixá Yansan? gente, vamos lá, você que escolheu a Jásper, provavelmente você também já pensou na sua pergunta, né, você deve ter pensado na sua pergunta aí que você quer perguntar, pois é, a sua carta resposta está aqui, o sim, o não, o talvez e o breve comentário, agora nós vamos separar as sete lâminas, ok? Vamos lá, uma, duas, três, quatro, essa aqui veio, cinco, a da pontinha, seis, e vamos fechar com essa aqui, sete, sete revelações no axé de Yansan no tarô africano agora, hein, vamos colocar aqui, agora as revelações, vamos organizar na mesa, certo? Vamos lá, gente, então, vamos começar a ver a sua resposta, Yansan trouxe Oxumaré, olha, gente, o enredo hoje é com a Roboboi, vocês estão vendo, né, Oxumaré, minha nossa, né, Oxumaré está abençoando as pessoas no jogo de Yansan, isso é muito bom, Oxumaré, tá, o dez de copas é um sim, é realização, é certa, é concreto, vai acontecer, é só confirmação, tá bom? Vamos lá, o primeiro fato que Yansan traz é o dois de copas, o casal, né, o casal ou os aliados, isso é uma energia saudável na sua mesa? Vamos ver aqui, então, nós temos o três de paus, óbvio que não, eu senti essa energia negativa de longe, tá, tem uma pessoa aí que pode se trair nos próximos dias, ficou bem nítido, né, porque olha, os coiotes querendo atacar o bichinho, pois é, você é esse bicho aqui, tá, você é esse animal que está sendo cercado, né, pelo olho grande, a inveja, alguém aí pode estar simulando ou querendo simular algo para se prevalecer nesse algo em relação a você, porque talvez você seja a pessoa que tem a oferecer isso sobre essa pessoa que está com interesses, entendeu? Então, Yansan avisa no jogo você tomar esse cuidado, tá, aqui é um contexto só, falsidade, uma pessoa próxima a ti que brinda com você, que comemora com você, mas não é verdadeira, né, e algumas pessoas aí podem estar cientes e outras não, tá, eu também posso ver aqui, harmonia, duas pessoas em harmonia e essa harmonia sendo ameaçada pela inveja de pessoas que não estão em harmonia contigo e colocar as pessoas contra você também, então aqui é o primeiro fato, é o primeiro aviso da orixá em relação à sua situação que você deve tomar cuidado, tá, continuando, o segundo fato, nós temos Oxóssi, tá, o orixá Oxóssi aqui no jogo, bom gente, Oxóssi, ele fala de uma chance, uma oportunidade, uma escolha, tá, bom, quem é um bandista sabe que a linha dos caboclos é uma linha de sabedoria, é a linha do conhecimento, né, é a linha do aprendizado, não é à toa, a gente tem que ver as coisas e raciocinar, não é à toa que quem veio citar os fundamentos espirituais da Umbanda foi um caboclo, que foi o caboclo das sete encruzilhadas, é a linha de sabedoria da religião e Oxóssi é o orixá africano que irradia essa linha, então aqui fala que precisa ser sábio para fazer uma escolha, tá, você vai precisar ser muito sábio para fazer uma escolha muito importante, tá, Yansan avisa aqui nos próximos dias, consulte a sua intuição e aquilo que faz sentido para você, não adianta você também ficar insistindo ou temando com algo que não faz sentido para ti, tá, continuando a revelação Yansan traz o oito de espadas, tá, o oito de espadas remete a um perigo, tá, e nós temos aqui o Pagem de Ouros como acompanhamento e para anunciante para te falar sobre isso, vamos lá, então, você quer iniciar algo novo, não é isso? Você quer começar uma coisa nova, né, e no terceiro fato Yansan fala sobre, é, as, as, é como se você se excedesse nesse algo novo, pode ser um relacionamento, um negócio, um estudo, uma iniciativa sua, ok, e essa iniciativa, tá, se você, se exceder, os prejuízos são certeiros, então, é só seguir o que a Orixá está falando, gente, não se exceda, tá, não deixe aumentar, entendeu, não deixe, é, prosseguir, né, tá, então, a gente vê aqui a necessidade de raciocinar, de pensar antes também, até nessa situação aí, nova que você vai tentar, que você já está investindo ou não, e, se controlar em relação a, a ficar entusiasmado, gastar demais, investir demais, tenha cuidado, tá, o quarto fato está, no caso, da Dama de Paus, tá, Rainha de Paus, e nós temos aqui, o 3 de espadas, tá, olha, aqui é o seguinte, pode ser uma continuação dessa primeira revelação, tá, que tem uma pessoa que te observa, a Dama de Paus aqui em Ansan, ela mostra, ela fala, tá, é, que observa você e ela te enxerga como um inimigo, como se fosse uma ameaça, talvez você nem pense nisso, né, você nem está ligado, né, nessa situação, mas essa pessoa pensa em você desse jeito e você vai também saber nos próximos dias quem é, você aí que não sabe quem é, você vai ter a confirmação de quem é essa pessoa, agora você, aí que, é, já sabe quem é, né, aliás, você que sabe quem é, é confirmação, você que não sabe quem é, é o universo mostrando a faceta dessa pessoa, ok? Vamos lá, agora aqui embaixo, o quinto fato, o quinto fato é o seguinte, eu vejo muita fartura, eu vejo muita prosperidade no seu destino, no seu caminho, tá, cuidado com o olho grande, tá bom, cuidado, cuidado, o que você vai ter ou o que você já tem chama muita atenção, tá, tenha cuidado, o jogo de você está envolvendo muito olho grande, tá, e isso desgasta, pode te trazer desgastes, tá, tenha cuidado, ok? Aqui, no caso, na sexta revelação, eu vejo um algo positivo, é o pagem de ouros, tá, embora hajam pessoas negativas que rodeiam vocês, que tem interesse, que tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, eu também vejo, tá, pessoas, é muito, é, precisando muito de você e de verdade, eu vejo você conseguindo ajudar essas pessoas e você tendo reconhecimento por isso, tá, você pode estar no fundo do poço agora, mas lá na frente, você vai ter prosperidade, sua prosperidade vai atrair inveja, mas também vai atrair pessoas que realmente precisam de você e que vão saber reconhecer a ajuda que você vai dar, a postura que você vai ter, ok? E a última revelação aqui é o três de espadas, são os conflitos, você vai derrotar muitos inimigos, tá, a carta é líquida sobre isso, derrota, né, mas a derrota aqui não é sua, a derrota é de quem não gosta de você, a derrota é de quem quer te ver no chão, tá, então pessoal, tá aí os apontamentos da pedra jásper vermelha, né, energização da orixá apiançando o seu jogo, tá, tá aí o jogo, foi um jogo um pouco mais quente que o outro, né, talvez porque as pessoas desse jogo, galera, estão muito voltadas assim, estão com muita energia de inveja em cima, então isso acontece bastante, e agora pra gente fechar aqui o nosso vídeo com chave de ouro, o grupo da ametista, você aí que se conectou com a ametista, você vai receber o resultado do tarô dos orixás, tá bom? Vamos ver o que o tarô dos orixás vai trazer aqui pra vocês, né, coisas positivas, né, tem lâmina pra dar e vender aqui, então que venham só laminas boas, né, e se também tiver coisa negativa, que venha aí como aprendizado, que venha aí pra te ensinar, que venha aí pra trazer direcionamento, pra trazer discernimento, pra trazer orientação na sua vida, nas forças de Ansan, é parrei Ansan. Gente, vamos lá, você que tá na ametista aí, tem a pergunta, se você não fez ainda, faz, se você já fez, agora é a hora de tirar a sua carta resposta. A carta resposta já está aqui, sobre a pergunta que você tá fazendo, vamos selecionar nossas sete lâminas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eita, não quer vir não, é? Sete, tomara que seja coisa boa, né? Então tá aí, gente, as lâminas que nós vamos utilizar no jogo, que venham coisas positivas, vamos preparar aqui a nossa mesa, certo? Concentração agora, tá, gente? Ok, e aí, a pergunta que você fez, qual vai ser a resposta de Ansan? Ansan manda o seguinte aqui, ela manda Oxum, tá, Oxum é confirmação, Oxum fala de harmonia nessa situação, tá? Então a resposta é um sim, é um sim grande da orixá Oxum, seu jogo, tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui com a nossa mesa, né? Então, o primeiro fato é o anjo custódio, proteção espiritual pra você aí, opa, é um fato? Sim, a proteção espiritual é um fato, né? Nós temos aqui, ó, a aldeia, confusão, problema, já sei até que revelação é essa, você pode se enfiar em algum tipo de conflito aí, tá? Só que você vai ter um livramento, você aí que escolheu o ametista, terá um livramento, e Ansan avisa, e Ansan fala que essa situação negativa que a carta da aldeia traz, a confusão, os conflitos, as brigas, vai tudo se afastar de você, talvez porque você escolheu um outro caminho pra ir, talvez porque você tome uma outra atitude, uma outra decisão, e isso evite os aborrecimentos na sua vida, isso acaba evitando esse trelelê, né? Então, a primeira revelação, o primeiro fato, é um trelelê saindo da sua vida, né? Literalmente, né? Pode ser também, pode ser uma pessoa que só, tem aquela pessoa que só arruma a confusão pra você, pois é, o anjo custódio avisa que essa pessoa vai se afastar, tá? Aquela pessoa que, cara, só te procura pra confusão, pra furada, pois é, o anjo custódio fala que vai ter um corte, vai acabar isso, porque não tem mais como fomentar a energia dessa pessoa nos seus caminhos, acabou, chega, ó, tá com muita energia entravada essa pessoa, e essa energia acaba te prejudicando, né? Porque é uma energia negativa, é uma energia contrária, continuando aqui na segunda parte, o segundo fato, é o 4 de terra, você vai ser responsabilizado por algo, tá? É bom, calma, tá? E é uma responsabilidade, entanto, que você vai ter que cuidar, pode ser algo a ver com o seu trabalho, o seu serviço, um serviço novo, que cobre essa responsabilidade, essa postura de você, e olha, eu vejo aqui vocês bem concentrados nessa nova tarefa que incumbiram a vocês, tá? Eu vejo concentração, vejo firmeza, até porque as negatividades vão se afastar, né? Ou a coisa negativa não vai acontecer, eu vejo aqui super concentração na vida de vocês, então aqui temos dois primeiros fatos, positividades, né? O primeiro fato é um livramento, né? Algo que não vai agregar em nada na sua vida, que não vai acontecer, era pra acontecer, talvez, mas por merecimento, seu orixá tira, né? E o 4 de terra aqui, é uma responsabilidade, tudo bem que no início a responsabilidade, ela causa uma insegurança, mas aqui eu vejo vocês conseguindo tirar isso de letra, tá? Continuando nossa leitura, na terceira, o terceiro fato que vem, é o 9 de fogo, é a hora de descansar, a carta do IAO, é a hora de se afastar também um pouco de energias negativas, a carta do IAO, é a hora de descansar, tá? Olha, também vejo que algumas pessoas podem ficar dodói, né? Deu um corte aí, não foi? Eu vou ter que juntar o vídeo, né? Infelizmente, né? Aí vai demorar um pouquinho pra sair no acervo, mas tudo bem, eu vejo aqui uma pessoa aí, ó, que vai precisar descansar, vai precisar de repouso, tá? Isso vai ser bom pra você renovar as suas energias, porque eu sinto aqui algo a ver com renovação de energia, algo a ver com aprimoramento de energia, recarregar as suas energias vai ser fundamental nesse período aí também, né? Não vejo doenças graves, não, é só um momento mesmo que você vai precisar pra se restaurar, se reestabelecer, que a carta do IAO fala muito sobre isso, se afastar um pouco de problemas, deixar de se aborrecer, não só com seus problemas, mas problemas alheios, né? Que perturba, que chateia, entendeu? Então, é um momento pra você, você vai ter que tirar um momento pra você, ok? Vamos lá, quarta revelação, quarto fato, o elemento água, tá? O elemento água traz a energia das salamandras, a água e fogo, opa! Aqui diz que a sua intuição vai estar à tona, né? Aqui nos próximos dias também. E nesse meio tempo, Pô, é tudo a ver com intuição, afastamento de negatividades, concentração, momento também de se afastar do mundo exterior, a intuição fica naquele jeito, né? Ela fica bem focada, né? Fica igual aquela lente de foco, bem focadinha ali, com a vista certinha em cima do alvo, de onde que é a resposta. Então, a sua intuição vai te mostrar uma decisão, uma atitude ou uma situação que vai ser muito importante pra você nos próximos dias, tá? Isso se você seguir essa linha cronológica. Como que você vai estar super conectado com a sua intuição se você tá rodeado de blá, blá, blá na sua cabeça? Não tem como, né? Então, aqui eu vejo concentração que traz intuição, tá? Agora, aqui embaixo, a carta do problema do jogo, né? A aldeia, né? Muita gente em volta de ti, com problema, com confusão na cabeça, tá? Muita gente vai vir atrás de você te perturbar. Pode ser até pessoas que não estão no sentido de querer perturbar, mas está perturbado e vai tentar te perturbar, porque olha a carta da aldeia, é uma confusão total, pessoas correndo, fogo, tudo quanto que é tipo de situação. então aqui eu enxergo é que embora você esteja nessa conexão com você, nessa conexão com o seu espiritual, com a sua vida pessoal, eu ainda vejo essas pessoas surgindo aqui para tentar te tirar, né? Desse eixo. Tenha cuidado, tá bom? O, no caso agora, o sexto fato, as salamandras, a energia de sabedoria, né? Olha, a salamandra é um elemental do fogo, o elemental do fogo é um elemental de limpeza energética, então aqui eu enxergo o equilíbrio, eu enxergo limpeza espiritual, eu enxergo energias sendo cortadas, eu enxergo muitas coisas positivas, mas aqui é um recado da espiritualidade para você, tenha cuidado com aquilo que você também vem a falar, em algum momento de nervosismo teu, tá? Porque você tem que ficar tranquilo, tem que ficar equilibrado, tem que se afastar de comoção, tá? Que você pode acabar magoando uma pessoa, tá bom? Tenha muito cuidado em relação a isso, tá? Iansão fecha o seu jogo aqui, ó, com o Iemanjá, orixá Iemanjá fechando novamente a mesa, Iemanjá é saúde, Iemanjá é axé, Iemanjá é tranquilidade, alcance de paz, tá? Iemanjá, água e a ô, para algumas pessoas aí é iniciação santo, para outras pessoas é iniciação na Umbanda, é encontrar um caminho espiritual também, vejo aqui, tá? Para algumas mulheres que querem é gravidez, também enxergo, para algumas pessoas que querem é vida afetiva, começando a se alinhar, e você conseguindo alcançar aquilo que você ameja, tá bom? Então tá aí, gente, a revelação da terceira pedra ametista, e terminamos mais um vídeo aqui com axé, né, gente? O que eu vou pedir para você é o seguinte, uma coisa muito fácil, muito simples, tá? Epa, rei, ansã, tá? gente, é deixar o like, tá bom? E assim que esse vídeo acabar, você pega e compartilha com seus amigos, para ajudar eles aqui com os nossos tarôs de hoje, tá? Que ansã abençoe o caminho de todos, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aquele axé odara para vocês, tá? e até os próximos vídeos. Tchau.